Problemas de comunicação podem enlouquecer uma pessoa. Por exemplo, se você compra um eletrodoméstico com defeito e liga para reclamar, você pode ficar louco. Porque eles têm nas empresas telefonistas treinadas, são profissionais para isso, para enlouquecer as pessoas. Como, por exemplo, a drona Lúdia Salgado, que hoje vai explicar para a gente qual é a técnica que eles usam para deixar a gente, os clientes loucos. Bom, a primeira coisa é nunca atender o telefone logo. Tem que deixar. Esse aqui, por exemplo, já está tocando tem uns 10 minutos. Isso aí vai deixando a pessoa no ponto. Quando atender, não vai dar alô, não. A gente diz assim, quer ver, ó. Obrigada por ligar para o nosso serviço de atendimento. Para notas extraviadas, diz que 1. Para segunda via de carnê de pagamento, diz que 2. Para atraso na entrega de mercadorias, diz que 3. Para nenhuma dessas opções, diz que 4. Ou aguarde o atendimento. Depois você atende, porque não cabe o tempo dele dizer nada. Você vai estar dizendo assim, serviço de atendimento ao consumidor, num momentinho, fecha a roupa. E coloca ele nessa maquininha aqui, que está com uma musiquinha insuportável. E deixa. Deixa aí um tempão. Tem uns 15 minutos e você volta, bem eficiente. Atendente Lourdes, em que posso ajudá-lo. É o seguinte, eu comprei um aparelho com vocês e o aparelho veio com defeito. Um momentinho, faz favor. Coloca ele de novo na musiquinha, só de castigo. E antes que ele desliga você, atendente Lourdes, em que posso ajudá-lo. Lourdes, eu comprei um aparelho com vocês. Você tem que dizer, atendente Lourdes, como se você nunca tivesse falado com ele antes. Alô? Alô, Lourdes? Não, não. É o seguinte, Lourdes, eu ontem comprei um aparelho com você e esse aparelho veio com defeito. O senhor tem certeza que esse aparelho está com defeito, senhor? Sim, sim. E qual é o defeito, senhor? O aparelho, ele não liga. Eu vou transferir o senhor para o setor técnico. Um momentinho, por favor. Não, eu tenho certeza que está com defeito. No setor técnico, ele vai ficar pelo menos uma meia hora. Depois manda ele de volta para cá. Atendente Lourdes, em que posso ser visto? Lourdes, eu já falei com você do aparelho. Em que posso ajudar, Lourdes? Eu já falei com você do meu aparelho também. Isso é um ponto muito importante. Tem que fazer a pessoa repetir a mesma coisa várias vezes. Pois não, qual o seu problema, senhor? Ah, Lourdes, eu comprei um aparelho com vocês e veio com defeito. Eu vou transferi-lo para o setor técnico. Isso é só para cansar ele um pouco, porque a loucura é uma coisa muito parecida com o cansaço. A tendente dela, Lúcia... Ei, minha filha, cadê a Lourdes? Que Lourdes, senhor? Eu estava falando com a Lourdes. Senhor, aqui são muitas meninas, eu não conheço. Mas você está sabendo das coisas que eu falei, ah, meu Deus. Trocar sempre a pessoa com quem eles falam é muito importante para não criar vínculo afetivo, porque o vínculo afetivo impede a pessoa de enlouquecer. Alô? Pois não, senhor, em que posso ajudá-lo? Eu quero saber como é que eu faço, porque vocês me venderam um aparelho que está com defeito. O senhor já falou com o setor técnico? Já, a Lourdes já me mandou para lá duas vezes. Momentinho, senhor, eu vou anotar a queixa do senhor. Ah, tá, senão, obrigado, viu. Ah, então, nós começamos uma técnica que nós chamamos de numerologia. 4, 3, 7, 2, 1, 2, 0, 0, barra, 1, 4, 9. Confirmando. 1, 4, 3, 7, 2, 1, 2, 0, 0, 4, 1, 9. É, traça, não, não, 1, 4, 9. Ah, 1, 4, 9, 7, 2, 1, 2. Ah, meu... Isso pode durar o tempo que você quiser, 15 minutos a 1 hora. Não encontro agora, finalmente, qual é o meu problema? Pois não, senhor. Pois é, eu comprei um aparelho com você. O senhor retirou a mercadoria na loja ou ela foi entregue em casa? É, foi entregue em casa, por quê? Neste caso, o senhor tem que ligar para a fábrica. Mas que diferença faz que eu peguei na loja depois de estar em casa? Senhor, são normas da empresa. Quero anotar, por favor, o número da fábrica. Ah, meu Deus, só um momentinho, só que eu vou pegar uma canilha. O número da fábrica é esse aqui mesmo. Sou eu mesma que atendo. A gente costuma deixar ele fora do gancho, que é para dar bastante ocupado. Vamos ver se ele é insistente. Serviço de atendimento ao consumidor atendente Marise. Um momentinho, por favor. Não, não me deixa o caramba, minha filha! Escuta aqui, olha. Um momentinho, por favor. E faz isso, eu não... Vê se ficou nervoso, musiquinha nele. Só um pouquinho. Serviço de atendimento ao consumidor. Escuta, meu anjo. Será que você poderia me ajudar? No que estiver ao meu alcance, quando eles ficam educados de novo, é porque eles já estão a um passo da loucura. É, o que aconteceu? Eu comprei um aparelho de vocês e tenho com o que tem um problema. Nacional ou importada, senhor? É importado. Ah, importada é no ramal 425. Eu vou transferir o senhor. Não, você não vai me transferir, não. Você não vai me transferir, não. Eu já falei com uma luz aí, ela me transferiu duas vezes, eu estou técnico, depois eu falei com a Vera Lúcia, você não vai me transferir, não. Senhor, eu sou palhaço. Tá entendendo? O sujeito se chamou de palhaço. Eu sou palhaço. Tá quase lá, palhaço, maluco. Tá entendendo? Que absurdo. Senhor, eu estou apenas cumprindo ordens da empresa. Vai te catar a sua vaca. É importante repetir sempre a mesma coisa. Tá ouvindo o que eu falei, minha filha? Senhor, eu estou apenas cumprindo ordens da empresa, senhor. Desculpa. Desculpa. Doutor de importados da atendente Rosângelo, em que pode ser útil? Eu comprei um aparelho com defeito. O senhor poderia dar o número da NARF? Não, já falei, já falei. Pra mim não, senhor. Três! E aí, como é que é tudo do número novamente? Entendeu? Três, número três. Ok, senhor. Sua reclamação já está registrada. Em vinte e quatro horas, estará sendo efetuada a troca. Ah, obrigado. Só falta o senhor me fornecer um endereço. É o aval, Mendes. Um momentinho, senhor. O que foi? O que foi? Um momentinho. Sim. Aqui vem o golpe de misericórdia. Então, você tem que... Senhor, lamento informar que estamos com um probleminha no sistema. Que problema? Que problema, minha filha? Não sei, senhor. Me parece um bloqueio. Tá tudo feito já, né? A reclamação? Senhor, o sistema caiu agora completamente. Eu queria pedir ao senhor que ligasse novamente amanhã. Amanhã? Só afirmar-me se sua queixa foi realmente efetivada. Telefonar amanhã? Um momentinho, por favor. Pronto. Esse aí, realmente não liga mais. E é isso que a empresa quer. Porque reclamação de maluco ninguém precisa levar a sério, né? E daí a empresa lucra, né? E aí, galera? E aí, também?